Olá pessoal do Resenha, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Na vida somente uma coisa é certa, que um dia todos iremos partir. Mas muitas vezes temos a sensação que algumas pessoas nos deixam cedo demais. E é sobre isso que iremos falar hoje, 10 famosos que partiram cedo demais. DJ Avic. O DJ tinha apenas 28 anos quando faleceu. Ele foi encontrado sem vida num resort em Muscat. Em 26 de abril de 2018, os familiares de Avic emitiram um comunicado que dava a entender que ele havia tirado a própria vida. Essa hipótese foi confirmada alguns dias depois. Segundo o site TMZ, Tim Berglin, DJ Avic, faleceu de ferimentos auto-infligidos com uma garrafa de champanhe quebrada. Amy Winehouse. A cantora britânica que marcou uma geração com seu timbre único, infelizmente nos deixou no dia 23 de julho, aos 27 anos, acidentalmente, devido ao consumo de álcool exagerado. Ela estava lutando contra o vício do álcool e dependência de substâncias químicas. Paul Walker. Famoso por participar de diversos filmes, inclusive a franquia Velozes e Furiosos, Paul nos deixou precocemente em 2013, ainda enquanto gravava o sétimo filme da franquia. Ele estava de passageiro num Porsche, participando de um evento beneficente, quando infelizmente o veículo colidiu com uma árvore e seu amigo também faleceu. Claudinho. Claudinho formava dupla com seu amigo de infância, Buchecha, em meados dos anos 90, eles ganharam o Brasil com suas músicas, mas o que ninguém esperava era que em 2002 algo inesperado iria acontecer. Após um show em Lorena, no interior de São Paulo, Claudinho sofreu um acidente de carro e infelizmente veio a falecer aos 26 anos. Cazuza. Sempre reverente e considerado como a frente do seu tempo, Cazuza marcou a década de 80. Seus hits até hoje tocam nas rádios e fazem parte da playlist de diversas pessoas. No início do ano de 1989, ele se declarou soropositivo. Em outubro do mesmo ano, ele deixou um tratamento em São Paulo e foi em direção a Boston, Estados Unidos. E Cazuza então retorna ao Brasil em março de 1990. Porém, os recursos da época eram limitados e a ciência ainda não tinha um tratamento eficaz como hoje. Em julho de 1990, Cazuza acabou falecendo de choque séptico em decorrência da AIDS. Paulo Gustavo. O ator, diretor, roteirista que tanto alegrou os brasileiros com seus filmes, peças e séries, infelizmente nos deixou aos 42 anos no dia 4 de maio de 2021 por conta de complicações da Covid-19. Gabriel Diniz. O cantor que ganhou fama com o hit Nome Dela e Jennifer, estava em sua melhor fase da carreira quando foi vítima fatal de um acidente aéreo quando estava a caminho de Alagoas para o aniversário de sua namorada. Na aeronave também estavam os pilotos Linaldo Xavier e Abraão Farias, que infelizmente faleceram também na queda. Gabriel faleceu no dia 27 de maio de 2019 aos 28 anos. Domingos Montagné. Domingos estava protagonizando sua primeira novela em 2016. Ele estava no melhor momento da sua carreira atuando na novela Velho Chico, quando Domingos foi nadar no Rio São Francisco com a colega de elenco Camila Pitanga e, de repente, desapareceu nas águas. Depois, o corpo do artista foi encontrado já sem vida e concluiu-se que Domingos foi vítima de um afogamento acidental. Ele tinha 54 anos de idade e sua partida inesperada causou comoção nacional na época. Cristiano Araújo. Cristiano emplacava um sucesso atrás do outro e estava frequentemente na TV e suas músicas estouradas nas rádios. Infelizmente, um acidente interrompeu sua carreira em 2015. Cristiano e sua namorada, Alana Moraes, sofreram um acidente de carro quando voltavam de um show em Intubiar, em Goiás. O veículo saiu da pista e capotou, tirando a vida de Alana imediatamente. Cristiano, motorista Ronaldo Miranda e empresário Vitor Leonardo foram levados ao hospital, mas o cantor não resistiu aos ferimentos e faleceu por uma hemorragia interna. Cristiano tinha 29 anos de idade. Marília Mendonça. A cantora sertaneja, que era considerada a rainha da sofrência, tinha apenas 26 anos e estava no auge da sua carreira, quando infelizmente foi vítima de acidente aéreo e acabou falecendo de politraumatismo. Então é isso pessoal, peço a colaboração de vocês para ajudar o nosso canal, deixando aquele like e deixando seu comentário também. É muito importante se inscreverem no canal e ativar o sininho para não perderem as notificações. Muito obrigada e até o próximo vídeo.